Decoração caprichada, colorida e com temática especial tropical. Balões, mesa repleta de docinhos e muitas guloseimas. E um bolo que ostentava os 108 anos da homenageada do dia, dona Dolores. Mulher de vitalidade e força que há 10 anos reside no abrigo São Lucas. Como ela já mora num abrigo, já tem todo o histórico de que veio pra cá, não tem familiar. Então a gente quer transformar esse dia, como todos os dias, mas esse especial, de uma forma mais alegre. E aí a gente convidou várias pessoas. Então assim, é uma festa de gratidão, de agradecimento e de privilégio, né? Pra gente jovem ter a oportunidade de conhecer uma pessoa de 108 anos. E todo esse momento de pura diversão na instituição que abriga atualmente 60 idosos foi proporcionada pela solidariedade de Geraldo Júnior, que há 3 anos frequenta o abrigo e decidiu no próprio aniversário reunir amigos e familiares para celebrar também a vida dessa centenária, que é um verdadeiro exemplo de independência e perseverança. Eu sempre visito o abrigo São Lucas e observei que há uma carência de solidariedade. Primeiro, na vida da gente tem duas riquezas, o amor familiar e o conforto no nosso dia a dia. Aqui a gente observa que eles não têm o amor familiar e a gente tenta ser solidário nesse sentido, de provocar um choque de reflexão a cada convidado que aqui está do seu espírito solidário, né? Que o espírito solidário não é só no Natal, não é só na Semana Santa, mas sim no dia a dia que essas pessoas aqui prestem de amor, carinho e principalmente de respeito, a gente respeitar o próximo. O grande presente é ver a dona Dolores vendendo saúde, trabalhando para que ela viva muito e muito mais nesse sentido de conforto, de carinho e de amor. E como em toda a festa, ainda teve espaço dedicado à música com a apresentação do cantor Lindomar dos Teclados e de alguns idosos que também soltaram a voz. Além do tradicional momento de parabéns e entrega dos presentes. E é justamente quem convive diariamente com a homenageada que destaca a felicidade dessa celebração. A Dolores é nem que está criando um menino e fica menino. A gente manda lavar as bonequinhas dela, toca a toalha nova. O presente que eu faço é Deus, Deus, Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Saúde, que no próximo ano ela tem um pedido de saúde. A dona Dolores, a primeira impressão é a que fica. Ela me cativou porque tinha uma boneca que chamava. Minha mãe estava aqui antes de eu vir e ela chamava minha mãe, minha boneca. Ela olhava para minha mãe e dizia, minha boneca. Ela, eu desejo a ela o melhor do que Deus. Fique sempre com ela e dê muitos anos de vida, que ela está ainda lúcida. A dona Dolores é uma guerreira. Eu nunca tinha visto pessoa chorar como ela está daquele jeito ali. Ninguém não vê ela doente, nem nada, se queixando. Tem hora que ela estava virando criança, né? Aí ela pega, tem... Ai, chorando como uma criança. Pra gente ficar com pena dela. Aí pega, que a senhora quer, dona Dolores? Nada, nada, não quero nada, não. Não está sentindo nada. É uma mulher guerreira mesmo. Jesus abençoe, esse é o nosso irmão, que o Brasil nos parte em seu coração.